Música Estamos aqui na redação de Jornal da Tarde, a gente acabou de fechar mais uma edição da revista Muito, que circula neste domingo e nessa edição a gente tem uma reportagem especial com a artista visual Franz Kreisberg. Franz Kreisberg mora em Nova Viçosa, a reportante Ana Menoso esteve com ele conversando sobre a construção do seu museu e você vê e confere essa reportagem domingo no Jornal da Tarde. Temos também um editorial de moda sobre moda country, que foi feito nas docas de Salvador. A gente está aqui com a nossa produtora de moda, Marina Novelli, que vai nos contar um pouco por que você escolheu as docas do Porto de Salvador para fazer o editorial sobre moda country. Bem, como a gente queria trazer para esse editorial masculino, uma coisa, essa tendência country que está aparecendo nas passarelas Verkovich desfilou no São Paulo Fashion Week, algumas coisas com essas tendências estão aparecendo, tanto no masculino quanto no feminino, mas a gente queria dar um ar mais sofisticado e não essa coisa de homem do campo, cavalos e, sei lá, fazendas, entendeu? A gente queria mostrar como a moda country pode ser absorvida por um homem da cidade, assim, moderno e como ele pode usar essas peças e tal, que é uma coisa que as pessoas não assimilam muito, principalmente os homens. Como a gente queria ter esse visual rústico e, assim, que representasse bem a cidade e, especificamente, a cidade de Salvador, a gente escolheu fazer no Porto porque tem isso de estar no mar, de ser perto do mar e de ser uma coisa, característica de cidades litorâneas mas, ao mesmo tempo, ter essa coisa dura de asfalto, metal, contêneres, máquinas, assim, ser uma coisa bem masculina também. E escolhemos um modelo para posar. Ele nunca tinha feito nada, foi a primeira experiência dele como modelo e acho que ficou bacana a gente conseguir unir essas duas coisas, do rústico, do country com a dureza da cidade. É só conferir domingo, não é revista muito. É isso, domingo tem revista muito para você no seu Jornal Tarde. Até lá!